Lembrarem, é bom contar. E eu quero perguntar para o Jair, que jogou do meio para frente, quem jogou mais naquele ano? Jair, Falcão ou Mário Sérgio? Nem vou colocar o Valdomínio, porque o Valdomínio já estava mais veteraninho ali, né? Não, mas assim, é fácil falar. É que o grupo, é como o Benete disse, nós havíamos perdido o campeonato gaúcho, que era muito importante, e nós perdemos o campeonato gaúcho. E aí, como o Benete disse, nós tínhamos que ter comando, nós tínhamos que ter força. Nós, jogadores, nos unimos e botamos na cabeça que nós tínhamos condições, sim, de vencer com garra, com dedicação, com trabalho. Nós sabíamos o seguinte, que o Elio Andrade era um treinador muito inteligente, nós tínhamos o maior preparador físico do Brasil, e nós tínhamos a diretoria aqui, que o Balvé, como ele citou, que abraçava o nosso time. Qualquer coisinha que acontecesse, o Balvé estava ali, e aí vamos resolver, e resolvia. Isso dando a tranquilidade. Aqui fora, o jogador dentro de campo só tem um trabalho, é treinar bastante e jogar bola, e ser feliz, ganhar. E nós tínhamos esse grupo, você disse, Batista, Falcão, Jair, era o 4-3-3, certo? É. Sendo que esses três aqui vinham desde as categorias de base, jogando. E juntando a nós, o Enio, muito inteligente, juntou o Mário Sérgio, aí fez o quadrado, ele não jogou o 4-3-3, ele jogou o 4-4-2. Aí nós tínhamos o Batista, que marcava mais, nós tínhamos o Falcão pela esquerda, tinha mais adiantado eu, no caso, meia-direita, articulador, e o Mário pela esquerda com liberdade de fazer jogada pelas pontas, mas ele entrava pelo meio também. E o Valdomiro, o Mirabu, que chamava de burro e não tinha nada de burro. Um baita jogador fazia gol, estava sempre ali, presente. Então, não dá para dizer quem jogou mais, porque era um grupo, esse quadrado que o Hélio fez, todos sabiam jogar, todos eram bons, nas suas características, mas eu acredito que aquele grupo, por isso, devido a isso, nós saímos campeões brasileiro invicto. Pegamos grandes equipes, grandes batalhas, mas nós, pela vergonha que nós tínhamos de ter perdido o gauchão, nós botamos na cabeça que nós tínhamos condições. Como o Benite falou, jogo a jogo, cada jogo era uma partida que nós tínhamos que ganhar. E foi assim que aconteceu. Quando nós chegamos, saímos campeões, sim, e o invicto vem depois. Ninguém sabia que nós saímos campeões brasileiros invictos, que até hoje ninguém superou. Vai ser difícil, porque são, e na época eram 94, 94? 94. 94, eu sei que era correio, mas eram 94 equipes que começaram o campeonato brasileiro. E nós saímos invictos, e onde até hoje comemoramos essa façanha que nós fizemos, e com muita honra, muita satisfação, ter participado desse campeonato, desse grande clube, grande manto sagrado que a gente conseguiu conquistar esse campeonato dificílimo. Muito bom ter vencido. Agora, Jair, Batista, Falcão, Jair e Valdomiro eram os quatro remanescentes de 75 e 76. Qual era o melhor time? 75, 76 ou 79? Quero ver agora tu falar na frente do Benítez que... 76, 79? Olha, todos... Olha, eu joguei os três, os três títulos eu joguei, e todos os três títulos tinham uma característica, né? 75 foi o primeiro, né? 76, só não joguei a última, porque teve 23 partidas, eu joguei 22, dá a impressão que eu não joguei o campeonato, era titular muito bom ter jogado. Não joguei a mais fácil contra o Corinthians aqui, mamão com açúcar, como diz o Dadá. 79, pô, 79 o Inter. O Chico Espino nos deu essa oportunidade de entrar no Beira Rio no domingo, já ganha o campeonato, porque o Chico entrou, fez dois gols no Maracanã, poxa, o Valdir Lima e outros jogadores que nós tínhamos um papel bom. De vez em quando eu esqueço, tinha o Beretta, tinha o Valdir Lima, acho que o Larri estava, não sei se o Larri estava. Zagueiro? Beliato. Tá. Quem? Beliato estava ainda. Beliato. Beliato estava. Estava. É, e tem outros jogadores que a gente esquece de falar. Bob. Ah, quem? Bob, zagueiro. Bob, não importa, mas eram tudo do grupo. E quando nós ganhávamos, ganhávamos todo mundo. E o Chico, nessa noite no Maracanã, ele estava 300 anos sem jogar e entrou no lugar do melhor ponteiro, considerado o melhor ponteiro do campeonato brasileiro, que era o Valdomiro. Uma fria, né? Mas aí ele entrou e jogou com personalidade, fez dois gols maravilhosos que nos deu a esperança de chegar dentro do Beira-Rio. Nós não perdíamos dentro do Beira-Rio. O Vasco tinha que fazer três gols para ser saído campeão. Então, quando saiu o primeiro, eu falei, pá, deu. E quando saiu o segundo, acabou o jogo ali. Para alisar um. E nós fomos para comemorar com a nossa torcida, que até hoje eu não esqueço, eu entro dentro do Beira-Rio e vejo aquela torcida da vontade de me vardar, entrar lá e jogar. Porque é espetacular a nossa torcida. É maravilhosa. esses jogadores que estão jogando atuais, eles deveriam, eu acho que eles já sentiram isso, estão sentindo. O que é uma torcida? E, infelizmente, nós tivemos essa pandemia, volta a falar na máscara e na vacinação, o pessoal está relaxando, está indo para os estádios e estão tirando a máscara. ainda não não há momento ainda para isso. Nós vamos ter que cuidar porque o vírus anda aí. Então, foi liberado, vamos cuidar para a gente comemorar.